Passando por Dom Pedro, no Maranhão Passando por Dom Pedro, no Maranhão Dom Pedro Agora é o Triângulo, próxima cidadezinha é o Triângulo Triângulo, no Maranhão Passando por fora de Dom Pedro Pois é, aqui é Dom Pedro, no Maranhão Vai vir aqui, é 156 Vou passar por dentro só um pouquinho Para vocês verem Vou passar aqui só um pouquinho Aqui dentro para vocês verem Dom Pedro, aqui é bem Dom Pedro Para vocês verem um pouquinho A cidade de Dom Pedro, no Maranhão Dom Pedro, no Maranhão Posso passar aqui por dentro Então, vou Só um pouquinho para vocês verem Ainda está acedo ainda Vou ver aqui Olha Dom Pedro, aquela outra ali Sai lá embaixo Aqui nós estamos passando por dentro de Dom Pedro Aqui é tenso também Olha Dom Pedro aqui Achei que é a principal Avenida principal Aqui é dentro de Dom Pedro, pessoal Aqui é para frente de Os ente doutros aqui Dom Pedro, no Maranhão Olha Vou passar só um pouquinho para vocês verem Uma loçãozinha aqui Da cidadezinha Tanto que é movimentada Tá vendo Vou passar um pouquinho para vocês verem E pegar O que é essa? O direito aqui Poder nascer na BR Pois é, pessoal No Maranhão Passando aqui por dentro de Dom Pedro Dom Pedro, Maranhão Olha a placinha do taxista Aqui Aqui, disse isso Tudo é taxa Vamos sair na BR Aqui É muito apertado Vamos voltar para a BR Aqui de novo Vou passar para vocês verem Um pouquinho De Dom Pedro Dom Pedro Maranhão Olha ali Está na BR A gatinha ali Bem movimentada Cidadinha de Dom Pedro Agora a próxima cidade É o Triângulo 17 Codó A viagem está bem tranquila Vamos chegar na BR Vamos chegar na BR De volta BR-185 No Maranhão No Maranhão Tem até um circozinho aqui É o parquezinho Circo, parquezinho Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui a esquerda Para acordar o Maranhão Pegando aqui a esquerda Para acordar o Maranhão O Maranhão Vamos aumentar Porque senão não sai O que está aqui não Nós voltamos para BR 135 Maranhão Coriana São Luís Aqui dentro é Dom Pedro Ainda Olha pessoal Se você gostou do vídeo Escreve o canal Deixa o like aí Nós estamos aqui dentro de Dom Pedro Nós passamos por dentro Vamos mostrar um pouco ali Dom Pedro E a estrada é a mesma Rui daquele tanto Rui mais ruim mesmo Dom Pedro Quando eu vim Se eu me encontrei Vou passar mais por dentro De novo Vou desportar a rodovia De novo Vim para o Maranhão Olha o que é para a roda Desde que eu já ia para cá Não subi nenhum vídeo Para o tubo ainda Quer ver se chega em Nicodal Eu consigo subir o vídeo Aí Pois é pessoal Pegadão todos aí Nós estamos acabando Deixar Dom Pedro Maranhão O vídeo está grande Também Negócio é domingo Daí que está grande Vamos acabar e deixar Acabando já Estaria muito apertada Demais Está saindo aqui Aqui é a entrada e final Estamos deixando Estamos deixando Dom Pedro Obrigadão a todos aí Assistiu o vídeo aí Ajuda nós aí Manda bem no like aí Agora vamos para o Triângulo O Maranhão O Maranhão Tchau 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 Obrigado.